Olá, meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou postar um vídeo aqui mais por postar mesmo, hein? Pra mostrar o antes e o depois, porque eu fiz um... cometi um gafi durante essa filmagem, tá? Essa moça, ela tinha o cabelo assim, bem desfiadão, mas um pouquinho pra baixo do ombro, meio reto. Ele é bem branquinho, aqui tá parecendo meio amarelo, mas ele é bem branquinho, tá? Acho que é por causa da luz. Ela é loira natural, tem o olho claro, então tudo colabora, tá? Só tava feinho o corte dele e ela quer um cortezinho um pouquinho mais comprido na frente, só que ela tem franja, né, gente? Não combina muito, mas ela quer ir atrás desfiado. Só que eu lavei e trouxe aqui pra cadeira e adivinhem, eu só lembrei que eu não estava filmando quando eu tava aqui nessa parte aqui, gente. Mas eu já vou explicar tudo pra vocês e vocês vão entender. Esse vídeo é para cabeleireiros iniciantes, não é pra você fazer em casa, claro, né? Então, gente, aqui na nuca, quando eu lembrei, eu já tava fazendo aqui os acabamentos. Que é a última mecha aqui de cima, onde eu, então, estou emparelhando com as de baixo, partindo da base, né? Cortando pra ficar aquele caimento perfeito. Que todo mundo já conhece, já ouviu falar, né? Então, eu vou repassar um pouquinho agora aqui pra vocês o que foi que eu fiz desde o início. Embora eu não esteja dividindo bem certinho o cabelo aqui, porque eu só quero explicar o que foi que eu fiz. Então, assim, ó, do meio da orelha até o meio da outra orelha, eu tinha dividido ele. Agora, não está dando pra dividir ali naquele local, porque tá muito curto, tá? Mas é só mais ou menos. E aí, eu peguei essa parte aqui de baixo e ergui num ângulo reto. Eu sempre corto assim, os desfiadinhos na nuca, fica muito lindo, fica perfeitinho. Eu ergo assim e corto com a pontinha da tesoura. Eu não corto reto, essas coisas assim, tá? Sempre com a pontinha... Aqui não tá aparecendo o cabelo, porque eu já cortei, mas ele tava compridinho, então, eu tava cortando um pedaço bem grandinho, tá? Mas foi assim que eu cortei, sempre levando em ângulo reto e cortando. Dois dedinhos depois, ou sei lá, dois centímetros depois, aí tu divide de novo e faz a mesma coisa. Ergue em ângulo reto, pegando a base de baixo e cortando conforme o que você cortou embaixo, que se chama base. E assim vai fazendo. Depois nós temos, eu farei isso aí mais umas duas vezes, eu acho, no cabelinho dela, que não é muito cabelo assim, até a última camada ali em cima, que eu já vou cortar diferente. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, pega lá embaixo, ergue, ângulo reto e faz a mesma coisa. É uma pena que eu esqueci, né, gente? Mas acho que tá dando pra entender agora. É um corte super básico, não é um corte cortado com gilete, tá? Na navalha, essas coisas não é navalhado, é um corte super simples, mas é um corte que ficará lindo, por isso que valeu a pena passar igual pra vocês, pra vocês verem, tá? E aí agora, então, eu tô aqui onde eu tinha começado o corte, que é arrumando a parte bem de cima, cortando com a de baixo, que eu não consegui filmar direito ali, eu acho que eu fiquei nervosa por eu não ter lembrado de gravar. Quando você dá uma pausa, assim, na gravação, sabe, e depois você esquece de ligar porque tá conversando com a pessoa e acontece, viu? Eu peço desculpa, mas eu realmente acho que vale a pena igual mostrar. Então, ó, ficou todo desfiadinho atrás, lindíssimo, e na frente, ela tem uma franja. Como eu falei no início, não combina muito com esse tipo de corte, mas ela gosta e não faz, não quer se desfazer da franja. Então, eu vou dividir aqui a franja dela, que não tá cortado bem, corretamente, pra poder pegar aquele triângulo da frente ali, então, eu vou acertar aqui as pontinhas e vai ficar na mesma altura que tava a franja dela, porque a franja dela tava numa altura boa. Eu vou desfiar ela por cima, assim, que a gente pega ela toda e depois a gente pega ela na transversal. E aí, corta por cima, né, bem de trás, pra frente, que eu também não consegui mostrar direito. Fica um desfiadinho muito bonito e eu também já fiz isso em outros vídeos de cortes aqui, inclusive no meu cabelo. Daqui um dia eu vou fazer uma de novo da minha franja, aí eu vou mostrar bem direitinho como é que é. Aí, a outra parte da frente, que é de orelha a orelha, você traz ela toda pra trás, penteia várias vezes pra poder ficar bem juntinho mesmo, nem um fio longe do outro, pede pra pessoa baixar a cabeça, e aí, aqui atrás você vai cortar na altura que tava ali o outro cabelo, tá? Onde iniciou o outro corte, pode cortar reto. E agora, levando esse cabelo pra frente, ele ficará um pouquinho mais longo do que o cabelo de trás. Se a pessoa quer a parte da frente bem mais longa, que é o caso do Bob, né, aí você tem que levar ele não ali na pontinha, no início, pra baixo da orelha, tá? Você vai elevar ele bem mais pra trás e vai cortar reto também, mais ou menos lá no meio da nuca, tá? Aí ele ficará bem mais comprido. Agora aqui eu vou fazer o mesmo corte, ó, que nem eu tinha falado lá na nuca. Eu elevo reto e corto as pontinhas. Esse corte você pode fazer, inclusive, em cabelos bem longos pra desfiar as pontas, tá? Você leva assim, linha reta e corta, aí vai seguindo a base da primeira mecha. Depois de cortar, então, as três partes assim, ó, a mesma coisa, você penteia bem, leva assim, e corta ali as pontinhas. Aí a gente acerta na transversal, a gente vai pegando aqui as mexinhas, leva também em ângulo reto e acerta ali, conforme a base. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, daqui a pouco vai começar aí a mostrar o resultado e você presta atenção até o fim do vídeo, na franja dela, como é que ficou desfiado, tá? Eu coloquei foto de tudo, da franja, da lateral, da atrás, tudo pra você ver como que ficou e o corte foi basicamente isso, tá? Sempre acertando aqui as pontinhas, se tem alguma pontinha, não pode fazer degradê, tá? Na frente, porque senão fica feio, tem que ser reto mesmo, porque ela já tem a franja, tá? Beijo no coração e tudo de bom pra você! Beijo no coração e tudo de bom pra você! Beijo no coração! Beijo no coração e tudo de bom pra você! Beijo no coração e tudo de bom pra você! Beijo no coração e tudo de bom pra você! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.